A PUC Goiás sediou uma reunião da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. O encontro foi realizado na sala da coordenação da editora PUC Goiás e contou com a participação da pró-reitora de pós-graduação em pesquisa Milka Severino, representantes da Universidade de Brasília e do Instituto Federal de Goiás. Durante a reunião foram discutidas estratégias para melhorar a relação das editoras universitárias do Centro-Oeste. Do ponto de vista de, digamos, integração e inter-relacionamento da PUC de Goiás a partir da sua editora com esses atores do mundo editorial, isso é muito importante. A presidente da ABEL, professora Rita Virginia, também participou da reunião, que também teve o objetivo de promover a aproximação entre as editoras, trocar ideias e modos de melhorar a ajuda mútua. Foi muito importante conhecer a instituição PUC como um todo, uma instituição bastante grande, com muitos anos de trabalho consolidado, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão, a gente pôde verificar isso e o apoio que a instituição dá à editora, entendendo a editora como um canal para a disseminação, para a difusão do conhecimento que é produzido na universidade. A Associação Brasileira de Editoras Universitárias reúne mais de 100 associadas em todo o país, atuando no desenvolvimento da cultura editorial universitária de modo cooperativo e ético. No momento em que a gente se junta, a busca por soluções se torna mais eficiente e a luta por políticas públicas também, principalmente a luta por políticas públicas para o segmento do livro e da leitura, onde a editora universitária está inserida.